O Bruce tá preso e ainda pode ser um DJ de merda, mas eu não posso curtir Vegas com a minha namorada maravilhosa! Eu explico porque ele pode ser um DJ de merda. Para e pensa, o Bruce e o Batman são duas pessoas diferentes. É óbvio! Todo super-herói tem identidade secreta. Todas as minhas identidades são públicas. Se você tivesse um alter-ego, poderia curtir com a Hera sem arranjar problema ou abate-família. Tem uma balinha de hortelã. Ih, não deixe esse camarão pegar no seu cabelo rosa lindo. Calma, a gente vai entrar nessa? Eu sempre quis zoar em Vegas. Tem tanta gente pra analisar. Ah, não! Você não vai sair, quatro olhos. Isso é trabalho pra... Carlete-te! Não me deixe aqui no espelho, sua pessoa! Fica quieto, seu puto saltitante! Que vacilo você me trair! Sou eu, Arlequina! É, amor, eu sei. Você tá com o meu sutiã. E o resto é beleza natural, bebê. Pô, eu amei esse rolê. Mas você não vai se ferrar com a bate-família por tudo isso que você tá fazendo aqui? Arlequina, sim. Mas Arlete, não. Ah, beleza. Tô gostando. A gente pode meter a louca que nem antes. Tipo, mostrar os peitos, mostrar checa, roubar um carro caro só pra bater num carro mais caro ainda. Olha, bicha, não dá pra contrariar o seu argumento nem o seu decote gostoso. Depois a gente pega os ingressos do cara de barro, mozão. Vamos, sacua! Quem se foda? Parmã, hein? Eu soube que é com você que eu arranjo uma cocada boa. É comigo mesmo, gata. Você quer dar um teco ali atrás dos caça-níqueis do Angels Like That? Eu tava pensando num lugarzinho menos barulhento. Tipo, seu quarto. Meu quarto? Uhum. Os caras zoaram com a minha reserva. Eu geralmente pego um quarto pica das galáxias. Pode rolar ali na outra cama? Eu como nessa aqui. Me dá seus ingressos pro cara de barro, senão eu te mato. Esse eu não tenho. Eu juro. É mentira? Não é não. Eu ia me fantasiar de concierge e assaltar um cara. Porra nenhuma. Que cara? O caipira que ganhou um concurso de rádio. Ele vai encontrar o concierge às cinco horas pra pegar os ingressos. A gente mata? Eu tenho uma ideia melhor. Torce pro seu nariz não entupir. Quando será que ele vai perceber que é só chocolate? O que foi? Tá olhando o quê? Esse poliéster mal feito tá uma delícia em você. Ah, é. Legal. Puxa energia. Ai, porque o seu é de velcro e o meu tem uns 30 botões. Ai. Cosquinha. Ai, como eu amo. Joga.